Salve rapaziada, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal Motoka Raiz BH Sextou! E já tocou no nosso primeiro flash do dia É isso aí rapaziada 22 Leliu, vamos lá pro barreiro É isso mesmo Tem que tirar um medicamento em algum lugar aqui, mano Vamos ver aqui É complicado rapaziada Vou ter que encostar aqui e procurar Eita, tem um rato morto ali Acho que é aqui, mano, só pode ser aqui Rapaziada, consegui pegar o flash lá, mano Era na casa da esquina que tava reformando Rapidão peguei lá, era os medicamentos E agora meu filho, partiu o barreiro Finalizar essa rota aqui É, 10% da meta Já vai tá finalizada, é isso mesmo Parece que teve um acidente aqui, hein Mostrando aqui no Waze Que teve um acidente Sexta-feira é foda, mano O povo tá muito apressado Que desespero pra chegar no seu destino logo E acaba Fazendo coisa errada Cadê o acidente? E hoje, galera, eu tô rodando de... E hoje eu tô rodando de mochila, mano Que eu acho que eu vou fazer muito passageiro Então, passageiro bauleto Tipo assim, dá pra rodar? Dá Mas é muito chato, mano Você ficar toda hora Ai, cuidado aí pra descer Cuidado aí pra montar na moto Nossa, é chatão Aí, galera Nossa, deu um trabalhinho, viu A pessoa colocou o endereço errado, mano Tô aqui batendo Aí apareceu o cara Não, mano, é que não E tal Fui ver lá na outra casa Ainda bem que deu certo Graças a Deus Falei na tora, mano Falei, você me quebra, né, moço Qual que é o endereço errado? Malei mensagem pra outra corrida Que eu peguei aqui, galera Falei, ó Só mais um minutinho Que a pessoa aqui sumiu Que eu sei que tem a corrida Antes de finalizar O B possibilita isso, né Aí Como a corridinha era pertinho, mano Tipo assim É coisa de cinco reais Se você for olhar Cinco reais é ruim e tal Eu tô fazendo um teste novo aqui Pra ver se compensa Pegar algumas corridas de cinco reais Tipo assim Exemplo a corrida que tocou pra mim Cinco reais, né Oitocentos metros pra ir buscar Mais oitocentos metros pra deixar Então eu vou rodar Um ponto seis km Pra ganhar cinco reais Se for olhar pela lógica Compensa, né O único problema que eu vejo Na corrida de cinco reais São A maioria das vezes, mano São passageiros chatos Eu nunca vi Sempre é um passageiro GPS É um passageiro Com nota ruim Uma coisa que eu não gosto, mano De fazer corrida de cinco reais É pagamento em dinheiro O povo quer dar troco Quer que a gente Anda com troco, entendeu Eles vêm com nota de cinco Com cinquenta Cem reais Aí quebra as pernas, tá ligado Eu não gosto não, mano Aí como eu desliguei o dinheiro agora Falei Ah, vou rodar só no cartão hoje Hoje assim, né Entre aspas Que vai chegar em alguma região Que eu vou Que não vai dar bom não, mano Aí eu tenho que ligar o dinheiro Pra sair fora Mas Estratégia é essa Pagamento online Valentina? É, Valentina Não é Tudo bem? Tudo, Jô É Mariduada? Mariduada É, e a pessoa que eu fui entregar Eu tava com flash, né Eu fui entregar A pessoa Colocou o endereço errado Aí tipo assim Eu tô lá tocando Apareceu Não, não tem ninguém com esse nome não Aí Fui ver Era na casa do lado Sorte que ela apareceu Que eu liguei duas vezes Ela não atendeu Bom, galera Acabou Finalizar a nossa outra corrida ali Cinco reais Tocou mais uma, mano Pertinho de novo Eu falei Ah, vamos pegar esse negócio aqui Quem sabe a gente não faz um teste Rodando Pegando corridinha pequena Pra ver Se dá bom É um pouquinho Todo mundo fala isso Eu acho Eu acho Se eu ganhasse um real Cada pessoa que fala Isso aí durante o dia Dó Aí, galera Mais uma de cinco real Finalizando assim Com dois minutos Isso aí Sei lá, mano Tem hora que Opa Tem hora que eu acho Que compensa, entendeu? As corridinhas perto Aí, 32 reais Fiz 10 reais assim Com questão de 10 minutos Agora Espera cantar boa Cheio de motoca aqui, mano Ficar próximo de Muitos motoca também Não é legal, não Vou ligar 99 Mano, minha 99 não está tocando Deve ser que eu estou Reditando Muita corrida, né? Só pode Olha o homem aí, ó E aí, meu filho Bom demais? Fio, homem aí, ó Tranquilo? Tranquilasso, mano? Joia, achei que era Uma de 100zão de novo Aquela maladeza Quem dera, né, mano? Ontem você deu bom Você ontem? Você viu? Você viu? Eu falei assim Ah, mano Eu estava doido para tocar 1% para eu ir embora, né? Aí eu falei assim Aí eu falei assim Aí eu falei assim Aí eu falei assim Aí tocou aquela lá Eu falei Quer saber? Eu vou Aí tá boa Aí eu consegui volta, mano O foda é quando você volta sem nada É, o foda é quando você volta sem nada Então salve Que você vai aparecer no vídeo Galera, hoje eu encontrei aqui Um seguidor nosso O Felipe Ele até adquiriu aqui Uma camisa do canal, ó Se liga na camisa do manto Do cara Vermelha, linda demais Só tem a vermelha E tem a azul Que é essa que eu tô usando Mano, gente fina demais Vem aqui em Birité Que entregue essa camisa pra ele Tá satisfeito com a camisa? Demais Eu tava namorando essa camisa Já tinha meses, viu? Toda vez que eu combinava de pegar A gente não se encontrava Toda vez Mas valeu a pena, viu? Mas deu certo E galera Ele tava falando pra mim Que acompanha meu canal Desde... Já tem mais de um ano Tem mais de um ano Tem mais de um ano E ele falou que começou a trabalhar Através dos meus vídeos Então galera Sempre que você ver um vídeo meu Curte, comenta Compartilha com alguém Que isso pode alcançar Outras pessoas Que tá precisando ver uns vídeos Pra fazer uma renda essa Então não custa nada Vamos fortalecer, hein? É nóis É nóis, tamo junto Bom galera É o seguinte Acabamos de entregar a camisa ali Pro Felipe Mano, muito obrigado aí Gente fina Gente boa É, mas a maioria dos nossos Maior de nós Acredito que todos os nossos inscritos aí São gente boa Gente fina E eu fico muito feliz Quando alguém reconhece Realmente o meu trabalho E não fica só me criticando Aceito crítica também Mas é muito gratificante Entendeu? Tô com o flash aqui galera Não é lá essas coisas não Valor de oito reais Pra rodar tipo Sete km Só que onde eu tô aqui Meu filho Eu não tô podendo Escolher muito Tá ligado? Então Não, mas é o que temos pra hoje É oi Aí vamos tentar Chegar mais próximo De Sei lá De algum lugar aí Que costuma tocar alguma coisa Porque aqui Onde eu tô É bem complicadinho Sabe? Mas tenho fé Que vai dar certo Vamos que vamos Galera Pela hora que eu saí Sei lá mano Tá mais ou menos Fomos pra 79 reais agora na Uber Saímos de casa 10 e 40 né Só que eu fui lá pra casa do Do mano lá Entrega a camisa Só aí eu perdi lá uns Há uns 40 minutos E agora eu tô com um flashzinho de 40 Ele leu pra mim Lá pra contagem meu filho Aí lógico eu vou Não vou não Até parece Vambora pra contagem Essas que eu gosto mano Flashzão Maladeza Papai vai rindo Vamos lá pegar ele lá E já já a gente volta É você Ela que pediu Ela que pediu Tá Então massa é ela no caso Tá bom Obrigado Obrigado Rapaziada Vambora Vambora Aí ó Ó Acha rapaziada Galera eu parei ali pra abastecer minha moto Acabou que eu zerei o trip sem querer mano Tava mais ou menos 68 km Então quem assistiu o vídeo todo aí Lembra Na hora que eu finalizar lá Eu vou falar pra vocês Quanto que eu fiz Quanto que eu ganhei Quanto que eu rodei Entendeu Aí vocês lembram que vai ter mais 68 km Se eu esquecer Tá bom Então Bora lá pra contagem Estamos quase chegando aqui Tá faltando 16 km Chegar lá com 2h30 Mano Hoje eu nem almocei ainda mano Pra vocês terem ideia Essa correria toda aí Eu saí de casa 10h40 Acabou que eu nem parei pra almoçar Já já Eu tenho que comer alguma coisa Senão né Saco vazio Não para em pé É tropinha Estamos chegando agora Fim 2h26 Agora que eu vou chegar E entregar o flashzinho É um documento pelo jeito Ô 40 lelio maladeza Agora é só tocar mais uma Pra mim Ficar mais feliz ainda Onde é que vai tocar? Será? 3, 8 Aqui ó Obrigado viu Obrigada Tchau 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 Ai coisa mais linda Vamos pra 119 reais Também tô longe Só esperar o becão tá bobo Vou até ligar o dinheiro né mano Porque como você vem pros lugares assim Às vezes não toca Pagamento online não Só no cartão Só dinheiro Aí às vezes você perde corrida Entendeu? Então assim Quando eu tô na região central Que eu sei que tá tendo demanda Aí eu fico com pagamento online Quando eu tô na região que eu sei que Que eu preciso de sorte Aí eu ligo o dinheiro também É isso rapaziada Ó Eu vou arredondar aqui Mais ou menos aqui 90km 120 reais No total Até o momento É que eu não conheço nada mano Sem nem onde eu tô direito Mas vamos que vamos O que que eu vou fazer agora Vou usar a estratégia que eu usei ontem mano Vou colocar aqui agora ó Lagoa Santa Lagoa O que que acontece? Olha só Vou direcionar aqui pra vocês verem Tá vendo a rota aí? Não sei se vai dar pra vocês verem Só tá em todo lugar Olha Ó Aqui galera Eu tô na região Olha onde eu tô Aqui né Então eu direcionei pra cá Longe pra caramba Lá em Lagoa Santa Não é que eu quero ir pra Lagoa Santa Mas assim Se tocar corrida pra cá Eu pego Se tocar pra cá Eu pego Se tocar pra Neves Eu também pego Entendeu? E tipo assim A tendência aqui A minha ideia aqui É tentar pegar uma corrida longa Entendeu? Pode ser que dê bom Pode ser Mas pode ser também que dê ruim Mano Eu falo que Que não falha mano Eu vou falar com vocês mano Olha aqui De 40 Olha que tocou pra nós 39 Olha aí 39 de 5km Ô mano Vou falar com vocês pô Direcionamento rapaziada Salvou Salvou Deixa eu gravar um stories aqui agora E aí galera Foi sorte Foi estratégia Que que foi hein Mano Eu acho que foi um pouquinho dos dois Eu ainda acredito que seja no dinheiro também Essa corrida aqui Pela região Tá ligado? Então assim Ligar o dinheiro é importante Direcionar é importante E um pouquinho de sorte também É muito importante Ai ai Não esperava não mano Toca direto pro centro não Mas Se tocou Isso Tá dando lá na frente lá Tá um pouquinho mais na frente A localização Aqui ó É tô Acho que é isso mesmo Tô apanhando aqui Porque o GPS No começo assim Ele fica todo embolado A gente fica sem saber Era pra ter subido Mas tá bom Bom rapaziada Finalizar a corrida da moça aqui Deu certinho Vamos buscar a Emily ali Rapaz Cansei Tá no Bate e volta Cê tá doido Corridinha boa Viu mano Cê aí com flecha de 40 E voltar com a corrida da 9 Da Uber Moto De 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 Como é que fala 39 Salva Galera Acabamos de fechar aqui Ó 202 reais São 4 e 16 Agora Pelo horário que eu comecei Tá bom né mano Eita Mais umas 16 contas Aqui ó Dá pra paquetar Aí rapaziada 1.6 Vai dar tipo 11.6 km 16 reais Eu não vou mano Eu tenho que pegar Vou ver se a minha mulher Deixou o carregador portátil dela Em casa Comer e descarregou Achei que o meu Tivesse carregado 100% E deve que tava Mais ou menos 50% só Aí descarregou Todo mano Nossa Várias corridas boas aqui Eu não vou pegar nenhuma Bom rapaziada Seguinte Eu vou fazer uma pausa Agora eu vou ver O que que eu faço aqui Se eu vou continuar rodando Ou se eu vou Parar entendeu Por causa do celular Só dá 50% de bateria mano Mas Tá pouco Tá ligado 50% de bateria Rapidão vai embora mano Galera Eu parei Eu parei Galera eu parei lá No serviço da minha mulher Pra pegar o carregador portátil dela E E agora eu vou dar um pulina Em casa lá Vou ver se eu consigo Comer alguma coisa Porque eu tô morrendo de fome Até o momento galera A gente rodou 75km agora Mais aqueles outros km Que eu tinha falado com vocês Na hora que eu abasteci a moto Tá no posto E Fechamos 202 reais Mas sim Eu vou continuar rodando Não sei até que horas Que eu vou rodar não Mas eu vou tá encerrando o vídeo Por aqui Espero que vocês tenham gostado Beleza No mais Dependendo Eu deixo o print aí Do valor que eu fechei Demorou No mais Deixa um like aí Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Se você quiser usar Alguma coisa Ou quiser saber de alguma coisa Olha na descrição do vídeo Que tem muita coisa Segue a gente lá No nosso Instagram também Que ajuda demais Fechou rapaziada? Então Muito obrigado Fiquem com Deus E tamo junto Tudo Yeah Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma